E aí, gurizada, como eu virei Uber Pro Diamante com essas taxas horríveis? Então fica nesse vídeo para você entender o que aconteceu aqui na região de Porto Alegre. E vários outros motoristas também não estão entendendo por que entrar no Clube Pro, outros nos Platina. Ninguém sabe por que aconteceu isso. A Uber mandou algumas mensagens para alguns motoristas, para outros não mandou nada. Só simplesmente entrou o Uber Pro Diamante ou Platina ali. Então fica nesse vídeo para eu te entender o que aconteceu. E se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Cleiton, eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Porto Alegre. Se você não é inscrito nesse canal, aproveita e se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades. O canal é focado em macete, em estratégia e em ajudar você a faturar mais nos aplicativos. Eu recebi um monte de mensagens perguntando, Ah, Cleiton, eu virei o Diamante, como que as minhas taxas ruins, blá blá blá. Eu também. Vou mostrar aqui para vocês, aqui no meu aplicativo aqui, gurus. Eu vou pegar aqui, ó. Aqui, gurus. Vamos aqui no meu aplicativo aqui, ó. Tá vendo aqui a minha foto aqui, ó. Cleiton Uber Pro. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Uber Pro Diamante. Até 30 de setembro de 2024. Eu nem vi, eu sei que veio uma mensagem, mas não veio para todo mundo. Uma mensagem avisando, porque, ó, não está pedindo taxa aqui, gurus. Tá vendo, ó. Geralmente pede taxa aqui, ó. Só que não está pedindo mais taxa para nós aqui de Porto Alegre. Ó, seus pontos avaliados, taxa de aceitação e taxa de cancelamento de 1º de abril a 30 de junho determina suas vantagens até 1º de junho de setembro, ó. Aqui diz tudo, mas não tem nada falando, porque eles não estão cobrando taxa para nós aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Nada. Só que eu virei aqui, ó. Uber Pro Diamante 2024 até setembro, ó. Só está pedindo avaliação aqui. Qual que é as vantagens aqui, ó. Suporte por telefone 24 horas, que não me ajuda muito. Suporte preferencial no AP, seguro, bosta. Preferência de região, isso aqui é bom. Isso aqui tu pode escolher a região que tu quer trabalhar aqui, ó. Isso aqui é bom no horário de pico, eu ligo às vezes. Acesso à fila prioritária. Viagens com passageiro VIP, que todo mundo gosta. E tem uma que é destino extra aqui também. Vão vendo que está aqui, eu não achei aqui a aula. Repasse e tem uns 10% de desconto também no Abastece aí, aqui, ó. Cashback, esse é bom. 10% nos postos em Ipiranga com Abastece aí, grudas. Isso aqui é bom. E destino extra. Essas são as únicas vantagens que tem no Clube Pro Diamante. Aqui, ó. Não está pedindo a aceitação. Vou virar a câmera aqui para explicar para vocês. Por que eu virei o Diamante. Então, todo mundo está sabendo que aqui na região de Porto Alegre, região de Rio Grande do Sul, foi muito afetado por fortes enchentes. Mais de um mês com enchente direto. Então, a Uber, para ajudar os motoristas, simplesmente ela tirou a taxa de aceitação. Ela mandou mensagem para alguns colegas. Eu tentei achar essa mensagem aqui, mas acabei perdendo. Que ela tirou aquele requisito de taxa de aceitação e cancelamento. Ela tirou para nós, só contabilizou a nota e os pontos. Então, por isso que todos os motoristas aqui da região de Porto Alegre, região do Rio Grande do Sul aqui, que está com os pontos e a nota, entrou para o Clube e tal. Ou para o Diamante, ou para o Ouro, para o Pro Diamante e para o Platina. E eu acabei entrando no Pro Diamante ali e ganhei essas vantagens. A única vantagem que é boa para mim, que é os 10% de gasolina, o região, que é muito bom, que é 6 horas na região e destino extra quando pega a corrida longa. Essas são as vantagens boas mesmo, cruzado. Então, não tem nenhum macete aqui. Muita gente fica me perguntando, ah, eu dei de Deus, não tem nada no MacroDroid. A Uber derrubou, derrubou. Eu até consegui uma outra Macro ali, mas ela funciona, às vezes não funciona, às vezes para, às vezes... Então, por isso que eu nem divulguei ela, porque ela não está funcionando bem. Tem horas que ela funciona uma vez, depois não funciona mais. Então, não tem macete de taxa de aceitão. Só tem aquele macete de desligar a internet, puxar o botão para cima, aperta off, liga a internet de novo. Aquele é o único macete que é chato para caralho. Tem vídeo aí no meu canal. O único macete de taxa de aceitação que está funcionando para a taxa de aceitação, eu vou deixar recomendado no final desse vídeo aqui, cruzado. Porque não tem outro macete funcionando. Então, essa é a explicação, porque todos os motoristas vieram entrar para o clube e ganharam essas vantagens aqui em Porto Alegre. Mas é só até setembro. E outra coisa também que está vindo, outra enchente aqui, o governador nosso aqui do estado já falou para o pessoal de Eldorado, do fundão lá de Canoas, que não é para voltar para as suas casas, que vai começar a chover a partir de sábado agora e vai até domingo que vem. Tem uma grande chance de dar enchente de novo aqui no meu estado do Rio Grande do Sul. Então, a coisa está complicada, agruzada. Também estava muita gente pedindo para me fazer vídeo na prática para mostrar como é que eu trabalho, mas o pessoal aqui do canal não gostou. Então, não vou postar vídeo na prática mais. Não adianta vir me perguntar. O pessoal gosta é vídeo de reclamação, falando mal dos outros. É isso que dá engajamento. Então, vamos fazer o que o pessoal gosta. E macete, quando tiver, eu vou divulgar algum macetezinho que for simples, se não, vou divulgar só no WhatsApp, no particular, para o Uber não derrubar. E é assim que vai ser o canal. O pessoal pedia, pedia, pedia vídeo na prática, mas não dá engajamento. Recebi muitas críticas por causa disso. Fui tentar ajudar o pessoal e acabei me ferrando. Então, não vou fazer vídeo na prática mais. Quem querer me acompanhar um pouco, lá no Instagram, lá eu vou estar mostrando corrida e coisa arada, mas aqui no YouTube não vou porque o pessoal não quer. Não adianta. Tentei ajudar e acabei só me ferrando. Então, de antes vai ser os vídeos que nem eu fazia antes, que o pessoal gosta. Vídeo de reclamação, vídeo xingando os outros, falando mal do aplicativo da Uber, falando mal do aplicativo da 99, falando mal do InDrive. Então, é isso que vai ser o canal. Então, deixe um comentário. Se curtiu o vídeo, se não curtiu também, deixe um comentário, deixe um joinha. e tamo junto, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho